Boa noite pessoal Estamos aqui hoje em uma pizzaria muito bacana Uma pizza, vamos comer uma pizza especializada É isso ai cara Tamo junto, deixa eu tomar um refrigerante ai Aí ó Aí ó, refrigerante da hora ai ó Caraca, o grosso é isso que você gosta É Aqui ó Aqui ó Virar o vinho pra você ver aqui ó Ó os guris aqui ó Só de boa Tomando refrigerante Criadoria comendo uma pizza Ó o bigode, o Zé bigode ali ó Ó o Zé bigode ali Ó a Karina tomando uma coca ó É isso ai Se você ta chegando no meu canal ativa o sininho e marque todas Aí ó Isso aqui é a pizzaria aqui É o pedaço da pizza Tá vendo ai ó Beleza Ó Ó Ó É Tamo junto ai gente Se você ta chegando no meu canal ativa o sininho e marque todas Fica com Deus, tchau tchau Tchau